O campeão leva 28 mil e do segundo ao 10º 4º 13 vagas iguais de 14 mil Informaram também, postam cashfishers.ru com duas cenas rodadas e podem chegar ao grande campeão e levar mais 50 pontos É a hora, é a hora, é a hora, é a grande final, categoria aberta, profissional, chiquinho, equipe da casa, é o parque velho da Lucena E no chão, passa a volta, vai, é pra fazer, valeu E ligamento que vem aí, montando a Xuxa Solano, repreendendo pela Galinhões, se quebra o agrofabricismo No pequeno, gigante da vaquecada, Edgar Nedo, ele monta a Xuxa Solano, é Galinhões, Galinhões, o manhã ligeiro, amém, Edgar Ele vem, acabou, passou a volta, Galinhões, Edgar, Edgar, vai, vai, segura Se aproveita mesmo Voltava na família de Kuka, só para Nega, voltava, ele poderia continuar O Maraim, o Aras Perfeito, chapa a União de França, ele volta consagrado a Capome O Maraim de Kuka, Maraim, só para vocês, a face do Maraim É Maraim, 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 é Maraim Ele tem casa, ele tem casa, ele tem casa, passou a volta sensacional Agora, é para fazer valer Agora, a naquina, na naquela, naquina, na naquina, na naquina, na naquina, na nala Que show, que show É o Ceará, é o Ceará, a sua volta é sensacional, agora é pra fazer o goleiro. E quando botar o Maratona e o Jair que vem. É o Ceará, é o Ceará, a sua volta é sensacional, agora é pra fazer o goleiro. Sensacional, o Inibolo vai, é pra fazer o goleiro. Foi o Maratona e o Jair que entrou a sua saga, eu gostei para o KV, revetendo a Lagoas, Campo Grande. Na pista deste momento é que tem que nos manda. Arapiraca, o Galatão, Alô Galatão, Alô Pequeiro. Acabou, passou a volta bem, é a família do Gonzagão, é o grupo KV, vai, é pra fazer o goleiro. O Morão KV Klaeson, se aproveita mesmo. Olha o Clécio, abre a bolha, o Nenê, se abre a velha da carinha, vai, vai pra ele. Paco Paraná, vai na prova, remontando, tá na chance. Segurança ligada, confeira, vindo do Fortebras. Votação até três da tarde. Vai Clécio! Aí o Clécio, toda vez, ele que é preso, ele é carinhões. Oi, Campanão. Alô Galatão. Capassado. Capassado. Isso! Aí vem Clécio, Clécio. Clécio. Não é ligueiro. Ele vem na tentativa de fazer, valeu, foi, botar. Afão e foi embora! Seu de fazer, olha a volta da Carvalho, que nem ele. Aqui, Maqueiro, tem um duro. E da Corne daqui, pro coração a mil, vem. Na Calvão, ele passou uma volta sensacional. Olha o cheiro, isso é na escuta final, seu de fazer. Agora é pra fazer, olha, segunda! Sem aproveitamento. Olha a volta agora, Netinho, Doutor Marca. Que vem com o Torino Néstor. Esse representador, a Chega, Aras, RG Cacazenas. Aí, mano. Caraca, Padre. Isso! Posição certinha, posição legal. Conrado Neto, vem aí. Aí, vem! Passou uma volta sensacional. Completinho, completinho. É o Ceará. Segura! Vamos lá! Vamos! Vamos! Netinho, Doutor Marca. Vem reato, o Cristói. Vem acende, vim treino, vim treino, vim treino, vim treino. Vim treino, vim treino, vim treino. O pai que tá trouxendo. É nato, então, via Ciovesce, apólero, perda o bobo na pista. Vim treino. Vai parando, vai pra lado, vira. E o dole, pode matar, vai, deixa ver, depois, pede ali. Só! Na pista desse momento ele representa o Aras. Vem treino. Agora, olha aí. Agora, olha aí. Agora, olha aí. Olha aí, olha aí. Agora, olha aí, que a minha na calda do mundo passou a volta. Pão do xe, pão do xe, pão do xe! Pão do xe, pão do xe, pão do xe, pão do xe. Pão do xe, pão do xe. Que show! É o Ceará, é o Ceará. Segura! Se aproveita mesmo. 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 o meu amigo Lucena. O todo o papo Lucena aqui. Parabéns pela Boiara. E Deus quiser. O ano que vem. A gente está aqui. Se Deus quiser. Em nome de Deus. Valeu. Parabéns. 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 Parabéns.